Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Quase mil pontos da Natura em nove dias e nove dias de férias. Como assim, gente? Fazer mil pontos da Natura em um mês é muito difícil. Imagine fazer em nove dias e você estava de férias. Pois é, pois não é que eu fiz? E aí, claro que eu tinha que vir aqui te contar como que eu consegui isso, né? Para muitos pode parecer muito, outros vão falar, foi pouco, mil pontos, qualquer um faz. É difícil, gente, é difícil. Quem é consultora da Natura vai saber que é muito difícil fazer toda essa pontuação em tão pouco tempo. Ainda mais que eu não estou trabalhando com pronta entrega durante esses nove dias, não estou fazendo pedidos, não estou quase divulgando. Quem me segue lá no meu Instagram é aqui, ó, arroba neidecarvalho.consultoria, vocês estão vendo. Praticamente eu não divulguei nada. E mesmo assim eu consegui fazer quase mil pontos. Como? Como, Neide? Vou te explicar. As minhas alunas já sabem, antes de sair de férias, eu chamei elas, fiz uma livezinha rapidinho com elas. Todas as minhas estratégias são compartilhadas primeiramente com as minhas alunas. Então eu criei um cupom especial para as minhas clientes da lista VIP e do Instagram. Um cupom de 25%, já sei. Um monte de gente vai falar, nossa, mas você não ganhou nada, fez um monte de ponto e não ganhou nada. Você que pensa que eu não ganhei nada. Calcula aí mil pontos, você ganhando aí só 6%, como muitas falam, né? Só 6%. E sem fazer praticamente esforço nenhum. E isso, gente, foi uma estratégia. Eu vou falar exatamente o que eu falei para as minhas alunas dentro do meu curso, que é pago. Eu estou te falando aqui para você no YouTube de graça. Tudo isso é uma estratégia. Vocês acham que eu vou criar um cupom para o resto da minha vida de 25% e vou ficar ganhando sempre 6%? Claro que não. Mas neste período que eu estou aqui viajando, eu conquistei mais de 10 novas clientes só com este cupom de 25%. O cupom de 25% é o que realmente traz as vendas? Sim, ele traz muitas vendas, mas não é só o cupom que vai fazer com que eu venda o ano inteiro. Tem muito mais por trás. Tem a lista VIP que eu crio, tem os sorteios que eu faço, tem o atendimento que eu faço. Eu fiz dois pedidos aqui do Natura Entrega enquanto eu estava viajando. Sim, não me custa nada. Foram 5 minutinhos, eu parei. A Sônia da minha equipe faz atendimento no WhatsApp, me mandou o Nate. Tem como você fazer esses dois pedidos de cliente? Claro que tem, gente. 5 minutinhos não vai me matar aí nas minhas férias. Então, fiz dois. Tem mais um agora para fazer a tarde que eu estou esperando a minha cliente me retornar. Sem oferecer. Porque não é só o cupom de 25%. É todo o trabalho que eu venho fazendo na lista VIP, no Instagram, mostrando. Não precisa necessariamente você mostrar o seu dia a dia, mas eu mostro o meu dia a dia. Eu mostro que eu uso os produtos. Eu trouxe os produtos para minha viagem. Então, mesmo sem estar oferecendo diretamente, eu estou mostrando que eu estou usando um produto da Avon, da Natura. Eu já cheguei, eu já mostrei todos os produtos que eu trouxe aqui. Então, tudo é estratégico. Nossa, a gente está de férias, mas ela está toda hora gravando, está toda hora mostrando as coisas. Gente, é estratégia. Para a gente viajar, a gente também tem que ganhar um dinheirinho, né? Então, sim, eu criei esse cupom, que ele vale somente até o dia 3 de julho. Já expliquei para as minhas clientes e eu falei para as minhas alunas. Eu falei, a gente tem que ser claro com as nossas clientes. A gente não pode enganar as nossas clientes. Eu não vou enganar elas falando, olha, eu sempre vou dar um cupom para vocês de 25%. Não, porque não vai ser sempre. E eu deixei bem claro na lista VIP. Este cupom eu estou criando porque eu estou saindo de férias. Eu vou deixar de dar o atendimento que vocês precisam, sabe? Ali lado a lado a lado, qualquer hora pode me chamar, mas eu não vou estar todos os dias oferecendo, colocando as melhores ofertas. Então, para te ajudar, eu criei um cupom de 25%. Porém, com este cupom eu ganho apenas 6%. Escrevi, gente. Seja transparente com a sua cliente. Escrevi mesmo lá no grupo, as minhas alunas sabem disso. Eu ganho apenas 6%. Então, este cupom, ele só vale até acabar as minhas férias. Acabou as férias, a gente volta com o cupom normal que eu trabalho, que é de 20%. Sim, eu ganho 11%, está tudo certo. Eu ganho na quantidade e eu expliquei para elas. Neste período, essas que me chamaram, fui fazendo o pedido para elas. É o atendimento, sabe? Não é só o cupom de 25%. E o cupom de 25% foi estratégico, foram apenas por 9 dias. Foi somente neste momento que eu não podia dar atenção. Então, eu troquei a atenção por um cupom com um valor maior. E deu certo, gente. E deu certo. Então, tudo que eu faço é muito estratégico. Todos os meus stories são estratégicos. Todos os meus vídeos aqui no YouTube são estratégicos. Não são aleatórios. Não é assim, ah, a Neide, sei lá, inventou agora e vai jogar. Não, tudo é estratégico. E tudo eu mostro lá para as minhas alunas. Então, foi com estratégia que eu consegui fazer quase mil pontos em 9 dias, mesmo estando de férias. Primeiro, um bom planejamento. Avisei as minhas clientes, tanto da lista VIP quanto do Instagram. Continuei dando atendimento. Não deixei as minhas clientes na mão em nenhum momento. Fiz algumas publicações, sim, lá no meu Instagram. Não posso simplesmente sumir por 9 dias, porque a bonita está de férias, né? Não. Fiz, sim, algumas publicações para que a minha cliente lembre-se que, sim, eu continuo sendo uma consultora natura e representante da Avon, tá? Então, eu queria muito dividir essa alegria com vocês. E para quem me acompanha aqui há algum tempinho, sabe que a minha meta para fazer do ciclo 1 até o ciclo 10 era fazer 15 mil pontos da natura. Eu estou fechando agora o ciclo 11, ainda não fechei, acho que fecha dia 6 de julho. E eu já estou com mais de 20 mil pontos. Então, uma grande superação e uma grande alegria. Se eu consigo, você também consegue. Faça o seu melhor. Para hoje, senta, monta uma estratégia, monta o seu desafio, monta a sua meta e veja como que você vai aplicar, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te motive, te dê garra, te dê ânimo, para que você realmente consiga bater e superar aí todas as suas metas nas vendas, na consultoria natura, Avon, Boticário, Jequiti, seja qual for a marca que você faz. E não importa se você está trabalhando 12, 10 horas ou se você está de férias, tudo é possível. Bom, grande beijo para vocês. Ah, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, que tem muito vídeo de alta qualidade aí para vir para vocês, para te ajudar a vender muito mais. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!